Você sabia que em Vingadores Ultimato, na batalha final, no momento em que a Pepper Potts aterriza, se você olhar atentamente, verá que o seu rosto balança levemente dentro da armadura. Isso acontece pelo curto prazo que a equipe de efeitos visuais teve para entregar o filme, e também por ser um rosto colocado dentro da armadura, que é feita totalmente em CGI.